Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, nas últimas atualizações, a Rarez adotou um sistema de trazer os mapas antigos para o jogo. Nessa atualização, nós temos o mapa da justa da Season 3, na atualização 8.8. E aqui no Twitter, eles postaram o seguinte. Caso que você tenha perdido, né? Pra que eu traduzir? Bizarro. Temos uma pesquisa em andamento sobre a atualização 8.8 e queríamos ouvir vocês. Essa pesquisa também dá a você o poder de votar em qual mapa da arena você deseja que volte no futuro. Participe da pesquisa abaixo e nos informe. Vou deixar pra vocês, no primeiro comentário fixado, o link pra você participar da pesquisa e aí você já deixa o like também. Então aqui é a página da pesquisa, tá? Você vai clicar no link e vai ter essa pesquisa pra vocês. O meu inglês é meio precário. Eu não vou nem traduzir isso daqui, a gente vai tentar, tá bom? Qual plataforma você joga Smite? Você mais joga Smite? Eu jogo na Steam. O que você acha da justa clássica? Qual que é a nota que você dá pra justa clássica? Eu dou nota 4 estrelas. Acho que é isso. Como você classifica a nova... O novo modo de jogo, a justa chinesa. Eu classifico aqui, ó. Num 2. Né? O que você classifica? Como você classifica o evento corte da meia-noite? Uma estrela, cara. Na moral, fica pagando caro por skin. Tô fora. Ainda mais com o aumento da gema aqui no Brasil. Tô fora. O como você classifica a Odisseia? Tô fora também. Muito caro. Tchau. Next. Vamos lá. Caribdes Feedback. Como você classifica o gameplay da Caribdes? Eu dou nota 3. Que seria o meio aqui, né? Como você classifica o visual do novo deus? Eu dou nota 5. Ficou bem legal. Como você classifica as skins? Pra mim, o visual é legal. As skins são legais. De maestria dela. Ok, né? Feedback geral. Tá. Aqui que a gente precisa pensar bem o que vai voltar, tá? Arena vai deixar de... Essa arena que a gente tá vai deixar no próximo patch. E nós teremos um novo mapa da arena retornando no 8.9. No 8.7 não. Falei nesse próximo patch. Eu tô ficando doido. No 8.9, tá bom? Cthulhu arena ou arena romana? Cara, é uma... É uma coisa que eu não esperava. Eu esperava que eles iam colocar aqui a arena da rela, a arena sinistrona lá do... Pô, então eu vou colocar romana, né? O que mais te diverte no smite? O que mais me diverte no smite? Me divirto... Ó, aqui você dá a sua opinião pessoal, tá? Quando jogo uma partida equilibrada, sem pessoas caindo ou quitando e quando os tóxicos não caem na minha partida. Olha, eu sou bem sincero, cara. O que me diverte no smite é o gameplay. Então, o que tá me divertindo é isso. Quando eu jogo uma partida equilibrada, independentemente se eu ganhei ou perdi, é claro, se eu ganhar eu vou ficar mais feliz, mais divertido, vai ser. Porém, se tiver pessoa caindo do outro lado lá e eu ganhando, eu vou achar graça. Se cair no meu time, eu vou ficar pé da vida. E quando os tóxicos não caem, né, cara? Tóxico ninguém merece. O que você menos gosta... O que te menos divertiu no smite, né? What do you do... The play... Não tem um negóciozinho do Bruno Márcio. O que te menos diverte no smite? Jogadores caindo por motivos diversos. Aí eu vou colocar aqui, né? Bugs. 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 Jogadores tóxicos. Preço alto das gemas. Personagens quebrados. Morgan Lee Vey. Jogamesh. Entre outros. Falta de bons itens para compor build. E má otimização para os jogadores que não tem um PC muito potente. Isso aqui a gente continua. Antigamente o jogo era mais leve e eu sinto falta disso atualmente. Queremos novos jogadores. Quais são as novidades que você gostaria de ver no smite? Quais são as novidades que você gostaria de ver no smite? Caraca, meu inglês é de sissi. E aí, cara? Eu sou muito bom no inglês. Gostaria de ver um sistema onde streamers e youtubers tivessem o nick verificado. Pois existem pessoas se passando por mim e fazendo coisas tóxicas no game. E tem sim. Eu vou gravar um vídeo sobre isso daí, tá bom? Gostaria também de um sistema de troca de skins ou fragmentos para que os jogadores tivessem maior liberdade na escolha de suas skins. Gostaria também que as skins fossem por compra direta. Esse sistema de baús é tóxico para o gamer. O jogador deveria ter o direito de escolher a skin que quer comprar e não abrir um baú e contar com a sorte. Gostaria de um mapa com mais estratégias e menos teamfights no começo de partida. Não faz sentido jogadores brigando level 2 como se fosse uma TF late game no gigante de fogo. Talvez melhorar o farm deixando mais difícil e estratégico e melhorando as rotas e selva. Não pode um jungler sair da solo e em 10 segundos já estar no mid gankando. E depois mais 10 segundos já estar na solo e não sofrer nenhuma penalização. Nossa, penalização por isso. É isso, minha opinião. Minha cadeira está descendo, cadeira. Eu quero subir. Ah, palhaçada. É isso, minha opinião. Entendeu? Acho que precisa melhorar essas questões aí. Aí a gente clica aqui em Dawn. Galerinha, essa daqui é a pesquisa. A Hi-Rez quer ouvir a sua opinião e isso é muito importante. Eu faço coisas parecidas assim, tá? Quando eu vou mandando feedback para eles lá. Mas isso daqui você pode mandar também. E eu espero que você mande o seu feedback. Escreve ali o que você quer ver para o Smite. Escreve ali o que você quer que o jogo melhore. E aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou. Mas não deixe de participar, tá bom? O futuro do Smite depende de você. E é a sua hora de brilhar. Deixar ali toda a sua indignação. Com esses bugs. Com essa má otimização. Com esses trolls. Com esses toques. Com esse preço da gema alto. Vai lá e deixa. Desabafa. Deixa o like também. Um abraço. Fui.